Fala galera, tudo beleza rapaziada? Chegando pra mais um corte aqui do nosso canal secundário, o canal do Palmeiras O verdão que está focadíssimo né rapaziada, preparado para enfrentar o seu porteio Popô descansou jogadores pra essa partida Já pra tentar liquidar a classificação já nesse jogo de amanhã Se o Palmeiras vence por um placar de pelo menos 2x0 Já é fatura liquidada né No próximo jogo o verdão vai poder até mesclar o time Que o Palmeiras precisa muito né cara Cada 3 dias é um jogo, então o Palmeiras precisa estar mesclando o time a cada partida Isso já começou né É aquilo que o Abel falava né Já começou a mostrar o cansaço dos jogadores né Esse negócio de 3, 3 dias, uma partida Já começou a, a gente já começou a ver os desgastes né Do clube em campo Você já não vê mais aquele Palmeiras de 4 jogos atrás né Intenso, morteno Onde tinha um jogador adversário Tinha um jogador palmeirense ali marcando Um time que ofendia muito seus adversários né Atacava demais, não deixava respirar E nos últimos 2 jogos o Palmeiras não foi isso É devido ao calendário insano né Então o Palmeiras já descansou alguns jogadores para Esse jogo contra o seu Porque tem um time paraguaio É um time fraco né galera Mas é libertadores né É a realidade dos times hoje aqui ao redor do Brasil A gente vai achar aí Boca Juni e River Plate Que tem tradição né Tem tradição, tem o Juiz também Tem a Comebol Que joga com eles né rapaziada Então por isso eles são tão campeões da Libertadores Porque se não fosse a Comebol Eles não seriam né E os hábitos né Vamos ser bem realistas que o Brasil tem Os melhores times não é de hoje né Não é a toa que o Brasil é pentacampeão do mundo né rapaziada Galera, quero dar os créditos aos canais ESPN Link na descrição Você que não foi inscrito, dá essa moral Se inscreva, deixa o seu like E vamos para o corte aí galera Abreu de 12 graus e a gente compete com a turma de Curitiba Mas vamos para a Assunção Mendel Midlovski acompanha o outro confronto Entre equipe brasileira e Paraguaia O Palmeiras tem pela frente o Serro Portenho E o Mendel está acompanhado Vai que é sua Mendel, boa noite Boa noite Felipe, Marcela, boa noite a todos É isso mesmo, o Palmeiras enfrenta na quarta-feira O Serro Portenho aqui em Assunção no Paraguai Eu vi num voo repleto de palmeirenses Entre eles o pessoal do Podporco O Gabriel, o Greg fazem um trabalho legal Lá tem um conteúdo do Palmeiras Muitas entrevistas no podcast E estão aqui para acompanhar Em loco essa partida do Palmeiras Na quarta-feira o Palmeiras treinou hoje na Academia de Futebol Amanhã tem outro treino na Academia de Futebol E aí depois disso a tarde viaja para cá Para Assunção, Palmeiras que na Comebol Libertadores Vem uma sequência aí Treze jogos de invencibilidade Um ano sem perder na Libertadores Fora de casa então Os números são mais impressionantes São vinte jogos sem perder do Palmeiras Na Comebol Libertadores Nessa sequência e na atual edição Palmeiras cem por cento de aproveitamento Melhor campanha Vinte e cinco gols marcados Apenas três sofridos Melhor campanha da fase de grupos Da história da Libertadores Para enfrentar esse Serro Portenho Que tem alguns conhecidos dos brasileiros O goleiro Jean em São Paulo Pires da Mota em Flamengo Marcelo Moreno no ataque Também o Galeano que jogou no São Paulo Atacante E o técnico é o Arce Que fez história no Palmeiras Expectativa o Palmeiras Que vai jogar La Olha Que é a Panela La Nueva Olha Que é a Panela O estádio que tem uma acústica A torcida pressiona bastante Mendel Bidlowski volta já Já vamos fazer o seguinte Vou trocar passes É emoção na TV ao vivo Marcelo está sem a frase TV ao vivo É o capeta Vamos nessa Vamos aqui no Esporte Center Daqui a pouco o Mendel Volta de Assunção Para falar mais do Palmeiras Mas a gente pode aqui Trocar algumas segurinhas E eu pergunto para você André Primeiro Quando a gente falou do Flamengo Eu pergunto Eu pergunto De tirar uma casquinha De ver Não um Flamengo vulnerável Mas um Um Flamengo que não estava Amassando Passando um carro Corre em cima de todo mundo O Palmeiras é um pouco diferente Você acha que o Cerro É aquilo Fica ali com a guarda alta Um jabzinho De vez em quando E vê o que rola Todas as equipes Têm evidentemente O direito a sonhar Especialmente aquelas Que passaram Que passaram pela fase de grupos E entraram aí Na fase que reúne As 16 melhores Da América O Cerro Portenho Um time tradicional Na Libertadores Quando o Palmeiras Foi campeão Em 99 Com o Felipão Jogou E com o Arce Com o Arce em campo O Arce deve estar Lembrando desse momento Faz tempo E foi para ele Um término extremamente feliz Acho que agora vai ser Muito diferente E o Arce Justamente por conhecer o Palmeiras E saber O que o Palmeiras representa Por ter isso Na sua trajetória De uma maneira Bem viva Está preparando O Cerro Portenho Para uma missão Que se não é impossível Porque o impossível Não existe no futebol Está muito próxima disso O prospecto De qualquer equipe Eliminar o favorito Nessa fase de oitavas De final Ele já é improvável No caso do Palmeiras Eu acho que é O problema Mais sério Que existe Para o adversário O Palmeiras é um time Muito regular É o atual bicampeão Se preparou Para esse confronto Tirando jogadores Das últimas rodadas Do Campeonato Brasileiro Não faz sempre Partidas Absolutamente brilhantes Em relação Ao que a gente Já viu Do Palmeiras Esse ano Mas quando Entrar em campo Para jogar um confronto De oitavas de final Da Libertadores Vai ser Não só O que melhor Está disponível Para o Abel Ferreira escalar Mas o melhor desempenho Que o Palmeiras Pode mostrar O problema é Quase insolúvel Para o Serro Portem Quero te ouvir Mas antes Vamos ouvir Abel Ferreira Falando Naquele protocolo Tudo mais Ele teve o jogo Contra o Havaí Foi questionado E fala um pouquinho Sobre o que imagina Para essa partida Nós Nós cada vez mais Temos que ter A consciência De que os adversários Contra nós Dão a vida Basta ver O Arthur Os adversários Dão a vida Contra nós Parece claro Mas tentando pegar isso Do ponto de vista De Indo na linha Ao contrário Que eu perguntei Para o Kifuri Ok É difícil você saber Explorar fraquezas Do Palmeiras Mas ao mesmo tempo Pressão meio zero Você está enfrentando O bicampeão da América Vamos lá É o famoso Hail Mary Da NFL É O Palmeiras foi o melhor Time da primeira fase E isso Pelo modelo de sorteio Não Obrigatoriamente Colocaria o Palmeiras Para jogar contra o pior Time da primeira fase Mas colocou O pior dos classificados Evidentemente Porque o Serro E é sempre Sempre tem que ser ponderado Porque os times Jogam em grupos diferentes Mas o Serro Foi o décimo sexto Classificado O sexto O Serro Esse fim de semana Perdeu o Campeonato Paraguai Para o Libertar Com duas rodadas De antecedência O Libertar Enfrentou o Serro E sagrou-se campeão Não é um grande time O Arce é um técnico Que vem fazendo Um bom trabalho lá Foi campeão Na penúltima temporada Vem tentando se consolidar É um técnico De respeito Mas a diferença técnica Entre os times Ela é muito grande E a diferença entre Padrão de jogo Também é muito grande E sim, Abel Os times vão dar a vida Contra o Palmeiras Assim como o Palmeiras Deu a vida Para ganhar do Flamengo Assim como o Palmeiras Deu a vida Para eliminar o Atlético Assim como o Palmeiras Deu a vida Para eliminar o River Plate Porque eram times melhores Do que o Palmeiras E isso faz parte do jogo Então as atuações Que o Palmeiras Teve contra o São Paulo E contra o Havaí Elas precisam ser Deixadas para trás E acho que há uma credibilidade E acho que há uma credibilidade Muito grande No trabalho do Abel E na maneira que o time Se comporta Nas copas Nesse tipo de jogo Em específico Nos jogos de mata-mata Das competições Em especial Alimentadores Há um crédito conquistado O time sempre se mostrou Muito concentrado E o Palmeiras Da sua performance Com trocadilhos Vamos voltar à Assunção Com o Mendel Bidloves Até falando sobre Essa campanha Do seu reporte Realmente a pior campanha Da fase de grupos Mas tinha um grupo Bem complicado Com o rival Olímpia Colom Penharol E acaba chegando Para enfrentar o Palmeiras Então eu dizia Para enfrentar Na panela No Rebaú Qual a tua expectativa Para essa partida O Palmeiras Muito forte Na Comebol Libertadores O que você está imaginando Para esse jogo De quarta-feira Mais uma vez Boa noite A todo mundo Que está assistindo Na SPN Cara Eu estou muito Estou muito ansioso Para conhecer o estádio Do Serro Um estádio Que dizem Que a torcida Faz uma pressão Muito grande Acho que o Palmeiras Vai com certeza Enfrentar O jogo De maior dificuldade Nessa Libertadores Mesmo tendo mais time Que o Serro Acho que vai ser Um jogo difícil O Palmeiras Tem que entrar Muito ligado É claro Que a gente Na arquibancada Vai estar lá Cantando pra caramba A gente viu No avião Hoje que Tentei dormir Impossível Tinha uma galera Lá do fundão Que agitou O voo inteiro Então está vindo Muito palmeirense O Kim O nosso parceiro Do Pó de Porco Está chegando Amanhã também Está vindo Bastante brasileiro Vindo muito palmeirense Para agitar E é isso O Palmeirense Está vivendo Um momento especial E está desfrutando Esse time Do Abel Ferreira E cara A gente quer Buscar o Tetra E vamos que vamos Step por step Primeiro tem o Serro Respeito ao Arce Ídolo Mas a gente quer Assim como 2018 Já tentar matar O confronto Aqui Sobre o time do Palmeiras No fim de semana Contra o Havaí O Abel Ferreira Fez aquela gestão Do elenco Que ele gosta tanto Rony Dudu Rafael Veiga E Gabriel Verão Entraram no decorrer Da partida O Marcos Rocha O Murilo E Piqueires Poupados Danilo estava suspenso Então deve ir Claro Com força máxima A gente tem uma provável Escalação do Palmeiras Para enfrentar O Serro Portenho Força máxima do Palmeiras O Everton no gol Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo E Piqueires Danilo José Rafael Gustavo Scarpa Dudu Gabriel Verão Ou Rafael Veiga E Rony na frente Ao Palmeiras Nos últimos jogos Talvez não tenha sido Aquele Palmeiras Mas Quando chega Comebol Libertadores A expectativa aumenta O Palmeiras Na Libertadores Não tem o que falar Nos últimos anos Tem sido muito bom É verdade Palmeiras e Libertadores Tem tudo a ver E cada vez mais Hoje cedo A gente gravou Com o Kleber Gladiador Então a gente já veio Com aquele espírito De Libertadores Desde cedo No avião também Mostrou isso E acho que a torcida Do Palmeiras Entendeu a importância disso Estamos defendendo O segundo título Em busca do terceiro Seguido Então Vamos defender A América novamente A torcida vem em peso E o Palmeiras Dentro de campo Na Libertadores Briga toda bola E o plano de Abel Ferreira Continuará dando certo Estamos produzindo conteúdos Aqui também Claro Torcendo Amanhã Vai estar no hotel Palmeiras chega aqui Amanhã à tarde Finalzinho da tarde Aqui em Assunção Vai estar lá Acompanhando Dando aquele apoio Também para os jogadores Claro Vamos fazer uma live Direto lá da porta do hotel Ver quem veio Para a viagem Ver todo mundo Que foi relacionado Tentar descobrir Se Veiga Aparece como titular Ou não Então vamos Vamos estar lá No hotel do Palmeiras E eu acho que Acredito que muitos Torcedores Que já estão aqui Em Assunção Também vão para a porta Do hotel Demonstrar apoio Para o elenco do Palmeiras Que vem de dois resultados Não tão bons Perdeu para o São Paulo Na Copa do Brasil Empatou com o Havaí No domingo Mas a torcida Apoia demais Acredita demais Nesse elenco Porque já entregou muito E continua entregando Então eles merecem Todo o nosso apoio E estaremos de coração Mais uma vez Rafael Veiga Tem essa dúvida Ele poderia até ter voltado Contra o São Paulo Mas resolveram Esperar um pouquinho Entrou então No jogo contra o Havaí Vamos ver se ele Começa como titular Contra o seu empolho Tem para fechar O pessoal estava discutindo lá O Abel disse que Todo mundo quer vencer o Palmeiras Todo mundo entra com a faca Nos dentes Contra o Palmeiras É isso? É esse o espírito Que vocês acompanham? Que todo mundo Que enfrenta o Palmeiras Dá um gaizinho a mais mesmo? É, a torcida rival E até Na América Latina Todo mundo está querendo Vencer o Palmeiras Acho que O espírito aqui é forte Mas a gente tem também Um pouco de sangue paraguaia No elenco O Gustavo Gomes está Presente aí Então acho que Não vai ter Não vai ter jeito Para eles não A vitória amanhã Aqui também Quanto? Ah, difícil Falar placar Não dá Somos torcidos Isso aí zica Isso aí zica Então sem zica A gente termina Nossa participação Aqui com o pessoal Do Ponte Porco Gabriel, Greg Pode acompanhar o trabalho deles Que é muito legal Aí na internet Então quarta-feira Aqui em Assunção No Paraguai Palmeiras E Cerro Portenho O jogo de ida Sabe que o próximo jogo É aqui no Brasil Em São Paulo Então meu amigo Eles vão ter que ir para cima Para tentar fazer o placar Não adianta eles Achar que vão Esperar o Palmeiras Dentro de casa E chegar aqui E conseguir O placar É muito difícil Pode ser que ele Adote essa proposta De esperar o Palmeiras Pode ser que eles Vão arriscar E empate Mas é um risco Muito grande Que se corre Porque se você Empata em casa Aí você vem decidir Diante da torcida Do seu rival É um negócio Meio difícil Meio complicado Ainda mais Esse adversário Sendo o Palmeiras Caralho O Palmeiras Defende muito bem Então O cara vai se defender Contra o Palmeiras Contra um time Que se defende muito bem Contra um time Que ataca muito bem O Palmeiras consegue Quebrar As linhas Do seu adversário Numa facilidade Muito grande Aí se tratando Do Serro Porten Que é um time Bem inferior Então É meio difícil A gente É meio difícil Até para o técnico Achar uma estratégia Para enfrentar Esse Palmeiras Porque se o cara Se defende O Palmeiras É muito forte No cruzamento E ele quebra A marcação Quando ele Manda a bola Para frente Ali no corredor E volta Para trás Para chegar Alguém cruzado No que você Volta a bola Para trás Você quebra A linha de defesa Dos jogadores Confunde a zaga Por mais que a zaga Sabe que o Palmeiras Vai fazer isso Você acaba Confundindo a zaga Porque eles vão Dar um passo A frente E no que eles estão Dando um passo A frente A bola vai ser cruzada Não sei se vocês Conseguem me entender A bola sendo cruzada Já vem alguém Já no corredor Correndo Então quando o cara Dá um passo A frente E alguém está Vindo correndo E já era Aí não dá mais Para você voltar Atrás É por isso que o Palmeiras Faz muitos gols De cruzamento Gol de escanteio O Erdogan É muito forte Ali na frente Então não dá Para jogar Contra o Palmeiras Se defendendo O tempo todo Eles vão ter Que ir para cima E se você Vai para cima Você vai abrir espaço Esse jogo Vai ser um jogo De pelo menos Eu acho Que uns 3 gols 3 a 4 gols Tomara que seja Todos do Palmeiras Que já mate Esse jogo Se o Palmeiras Conseguir Pode ser É muito difícil Mas pode ser Já pensou O Palmeiras Consegue uma goleada E aqui no Brasil Consegue poupar Se o Palmeiras Faz uma goleada Aqui no Brasil Tem que poupar Tem que poupar Todo mundo Se conseguir um placar elástico Poupa todo mundo Deixa os caras descansar Porque o calendário É insano Ele vem jogando Vem mesclando Um pouco Mas os principais jogadores Vem jogando todos os jogos Então É isso que a gente Está apenas No meio da temporada Né galera Essa é a preocupação Do torcedor palmeirense O Palmeiras Tem capacidade Se jogasse Né Na mesma intensidade Pra jogar Na mesma intensidade Teria que ser A cada 5 5 dias O Palmeiras Provavelmente Seria campeão De todos os títulos De todas as competições Se fosse A cada 5 dias Mas como não é Tem o risco De perder Jogadores De cansaço E outras coisas Galera Mais uma vez Eu quero dar os créditos Aos canais ESPN Link na descrição E pedir a você Que não é inscrito Aqui no nosso canal Secundário Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Rapaziada Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo